Comandidade é o que você quer, nossa loucura de São Paulo, se você tiver um lugar que possa te atender por telefone e resolver tudo e entregar pra você, você vai comprar, desde que tem garantia e que tem um preço legal. Achou? Procurou, procurou? Se a hora é agora, a loja você já achou. É isso aí. E aqui, olha, você vai encontrar a promoção, você passa os seus dados por telefone, eles vão aprovar o seu crédito, entrega a domicílio, tem a pronta entrega também e preço. Gente, vamos lá, vamos falar do Celeron 433. Celeron 433, eu tenho ele com 32 de memória, HD de 6.4, Fax Bowl de 56K, kit multimídia de 48, com monitor de 14 polegadas. A quanto? Ele tá saindo 1.315, parcelo ele em até 16 vezes, de 107 e 24. Você gostou do preço? É, Cris, realmente, pra um 433 é legal. E se eu disser pra você que você vai levar um 466 no lugar do 433, é isso? No mesmo valor, essa semana você vai levar um 466. É loucura, gente? Me deu a preço de São Paulo. Agora vamos falar do K62400, só na mesma configuração? Na mesma configuração ele tá saindo 1.275, que também é um preço muito bom, de parcelo, e uma mais 15 de 104 reais. E se eu disser pra você que você vai levar um 450 no lugar do 400, adorou, tá com sorriso de ponta a ponta, já vai pegar o telefone, já vai passar seus dados e vai, pronto, receber aí a máquina da Achou. Agora tem mais promoção ainda, a gente vai falar do P3550. P3550, né, que é um top de linha, né, ele tá saindo apenas 1.865 ou uma mais 15 de 151,76. É isso, gente, a Achou tem aonde? Tem na Rua Augusta 2341, aqui no Cerqueira César, de segunda a sábado das 9h19, domingo das 10h às 15h. Aqui, olha, tem a pronta entrega, aprova o seu crédito através do telefone, tem facilidade de pagamento e garantia que aquilo que você precisa na hora de comprar uma máquina. São Bernardo do Campo, você que é do ABC, vai encontrar a Achou o Telefone? Achou. Você vai ligar no 433-3511-33, na região do ABC. E também lá no Gonzaga. No Gonzaga você liga 0, operadora 13, 284-2305. E aqui no Augusta? 2.341-30-86-22-44. Procurou, procurou? Achou. Também.